Fala galera, beleza? Canal Batch Green trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje um vídeo que vai ajudar vocês, né? Vou estar ensinando aí pra vocês uma estratégia que é muito boa pra você que gosta de fazer múltiplas aí com 7, 8 times ou mais e ter assim uma assertividade boa e automaticamente também ter um lucro, mesmo se você errar alguns jogos do bilhete, tá? Vou estar explicando aqui pra vocês bem rapidinho, não tem muito segredo, tá? Uma coisa assim que muita gente já sabe e outras pessoas que ainda não sabem é uma coisa simples, uma coisa fácil de fazer, tá galera? Então antes de mais nada aí já deixa um like aí pra fortalecer esse conteúdo e quem puder também compartilha aí com seus amigos e nas suas redes sociais, tá show? E vamos lá galera, eu tirei print aqui de uma múltipla com 10 jogos, tá? Peguei uma múltipla aqui com um exemplo aqui de 10 jogos, analisei bem básico mesmo, tá? Botei aqui bem aleatório, não é uma análise bem completa, mas vamos lá Peguei aqui, nessa primeira lista aqui tem 6 jogos e aqui tem mais 4 jogos, né? Então aqui na primeira lista aqui a gente tem Bragantino e Água Santa mais 2 gols e meio Aí Santos pra vencer o Botafogo de Ribeirão Preto São Paulo pra vencer o primeiro tempo contra o Santo André Aí o Corinthians pra vencer o Guarani Palmeiras pra vencer o Novo Rosantino Flamengo da Copinha, né? Sub-20 pra vencer o Aster Aí na outra página aqui a gente tem o Coritiba pra vencer o Cruzeiro na Copinha Senegal pra vencer Camarões Benfica e Boa Vista, mais de 3 gols e meio E o Arsenal pra vencer o primeiro tempo contra o Crystal Palace, tá? No final aqui a gente vê que deu uma odd absurda, né? De R$ 759,67 A gente pegou aqui e botou R$ 10,00, né? Só pra simular aqui, pra voltar R$ 7.596,79, né? O que que é a primeira dica que eu deixo pra vocês aqui, galera? Quando pegar a odd muito alta assim E os primeiros jogos começarem a bater Ou até mesmo já bateu ali e faltam alguns jogos Sempre fica de olho no cashout, tá? Se a sua banca tem essa opção, sempre fica de olho no cashout Eu sempre recomendo ali 60, 70% do lucro total Se tiver disponível aqui, por exemplo Ah, tá voltando R$ 700, R$ 800, R$ 1.000, R$ 1.000 e pouco Eu recomendo encerrar Só se o jogo estiver muito encaminhado aí você deixa até o final Mas se estiver voltando aí essa faixa de R$ 800, R$ 1.000 Eu já recomendo encerrar Outra coisa importante Se você, ah, não gosta de encerrar, gosta de deixar até o final Faz duas, cara Faz duas múltiplas iguais E deixa uma pra encerrar E a outra pra deixar até o final, entendeu? É bem interessante também Então se você for fazer isso Ah, quero jogar R$ 100,00 na múltipla Ao invés de jogar R$ 100, joga R$ 50,00 E coloca R$ 50,00 em cada uma delas, entendeu? Repete Faz duas múltiplas iguais, idênticas E bota R$ 50,00 em cada uma Uma você vai deixar pra encerrar e a outra até o final Aqui vocês vão ver, galera, que deu essa odd absurda E a gente tem 10 jogos, né? E qual é a dica que eu deixo pra vocês? Agora eu vou mostrar na próxima imagem aqui É o seguinte, ó Aqui a gente pegou os mesmos jogos E eu coloquei R$ 5,00 em cada um desses jogos Como vocês podem ver, ó R$ 5,00, R$ 5,00 Então, tipo assim A gente vai passar pra outra página aqui, ó Mais R$ 5,00, R$ 5,00 E R$ 10,00 aqui na múltipla No total, a gente vai estar fazendo uma entrada de R$ 60,00 No total E o que que acontece, galera? Se a gente acertar 6, 7 jogos A gente vai ter simplesmente R$ 71,00 e R$ 12,00 Eu peguei aqui os 7 primeiros aqui Os 6 primeiros, se eu não me engano E deu um retorno de R$ 71,00 e R$ 12,00 Ou seja, se a gente errar 3, 4 jogos A gente ainda vai sair lucrando R$ 11,00, por exemplo Entendeu? Então se você acertou 7 jogos De 10, você ainda consegue lucrar E mesmo perdendo aí 3 jogos Você vai perder os R$ 10,00 aqui O que você jogou na múltipla Mas ainda vai recuperar aqui O investimento total Que foi R$ 60,00 E mais R$ 11,12 de lucro Então essa sim É uma estratégia muito boa Muito boa mesmo Lembrando que Como eu falei Eu peguei aqui aleatório Mas sempre com odds aqui Acima de 1,70, por exemplo A odd mais baixa aqui, por exemplo Deixa eu minimizar aqui A odd mais baixa aqui, por exemplo É do Flamengo 1,66, na verdade 1,66 é uma odd que dá pra pegar Então assim Pegar 1,65 1,70 no mínimo Dá pra fazer essa estratégia Porque como vocês podem ver A odd mais baixa é essa do Flamengo O restante aqui 1,72 1,80 1,85 1,83 Tem odd até de 2,60 Que às vezes tem uma odd assim Desregulada ali Que você vê valor Então você pode colocar nesse bilhete Assim pra fazer essa estratégia Então assim galera Ficou desse jeito No total aí R$ 60,00 E se a gente acertar 7 jogos aqui Desses 10 A gente ainda consegue lucrar Aí se por exemplo A gente acertar só 6 A gente tira aqui Por exemplo Vamos pegar aqui Menos 9,16 Que é o retorno total Dessa aqui 9,16 A gente vai ter aqui 61,96 Ou seja A gente ainda vai estar lucrando 1,96 Não é um lucro legal Obviamente Mas a gente pelo menos Não toma rédea A gente não perde dinheiro Então se você acertar 6 jogos Você ainda consegue Ficar no 0x0 Ou até mesmo lucrar Uma merrequinha Então essa aqui É uma estratégia Que eu deixo pra vocês Sempre quando for fazer bilhete Com muitos jogos Coloca um valor aqui fixado Tá um valor fixo Por exemplo Aqui eu escolhi 5 reais Coloquei 5 reais Em cada um desses jogos aqui De forma individual Como vocês podem ver Em todos 5 reais E no final Deixa eu voltar aqui E no final A gente pegou aqui E ainda colocou 10 reais Na multipa Pode até colocar menos Pode até colocar 5 reais Pelo fato da multipa Ser odd muito alta Se for odd acima de 100 reais Você pode colocar fixado Em todas elas 5 reais aqui individualmente E até mesmo 5 reais Na múltipla Então assim É uma estratégia muito boa Acredito que vai ajudar Bastante vocês Lembrando Ah tenho 100 reais Pra fazer uma múltipla Ao invés de botar 100 reais Divide Coloca ali 5 Vamos botar assim 10 reais Em cada um desses jogos Não Aí não vai dar certo Vamos botar 5 reais mesmo 5 reais em cada um desses jogos Aí aqui por exemplo Vai dar 50 reais Que mais 10 Aqui deu 60 Aí aqui você coloca 50 reais em cada um desses jogos Que são 10 vezes 5 E aqui no final na múltipla Você bota 50 reais Entendeu? Fica uma coisa bem mais interessante Obviamente que se você acertar o bilhete Aí você vai falar Ah poderia ter ganho mais Se eu tivesse colocado 100 reais Mas se você errar 1 ou 2 jogos Você vai ficar bravo Porque você vai perder os 100 reais todos E aqui não Se você fizer essa estratégia De colocar um valor fixado individualmente Você vai ter lucro Mesmo errando 2 jogos 3 jogos Até mesmo 4 jogos Tá show galera? Então essa dica aqui Que eu trouxe bem rapidinho pra vocês Espero que vocês gostem E que possa agregar bastante aí Na vida de vocês aí Que trabalham no mercado esportivo Tá show? Forte abraço E até a próxima Tchau